Oi, meus amores! Bom dia, sexta-feira! Apareci aqui no canal pra quem gravar vídeo todo dia, né? Fiquei aí três dias sem postar pra vocês, mas deixa eu te explicar rapidinho. Eu tinha pegado um serviço na terça-feira, fui fazer umas diárias, fiz até na quinta-feira, né? Mas aí eu desisti, gente, porque eu tava carregando uns pão lá o dia todo, muito cansativo. Tava com muita dor nos braços, na perna, o dia inteiro em pé. O problema nem é isso, o dia inteiro em pé. O negócio é ficar carregando mesmo o peso, sabe? Nossa, eu achei demais pra mim, porque... Enfim, não quero entrar em detalhes aqui, não quero ficar falando, né, do serviço. Mas eu sei que eu não gostei muito, sabe? E aí eu desisti hoje é sexta-feira. Então é por isso que eu não gravei pra vocês, tá? Eu saía cedo, vinha meio dia e meio almoçar, depois já voltava lá pra um e pouco. E voltava só seis horas. Então eu chegava em casa morta de cansada, tinha que dar uma ajeitadinha na casa. E, enfim, gente, né, nove e pouco já ia dormir, porque eu tava morrendo de sono. Tava aguentando mais ficar acordada. Na verdade eu tava acordando às 5h40, por aí. Então chegava nove horas, nossa, eu tava morrendo de sono. Então é isso. Aí hoje eu não fui, acordei agora pouquinho. Às 9h22. Dormi bastante. Mas é isso, né, espero muito que vocês gostem. Não deu certo, né, mas quem sabe na próxima aparece uma outra oportunidade, né. É isso. Vou preparar o meu café da manhã, vou fazer uma vitamina de mamão hoje, ó. Coloquei aqui uma fatia, 200ml de leite. Tem uma fatia, 200ml de leite, 200ml de leite. Tem uma fatia, 200ml de leite, 200ml de leite. Tem uma fatia, 200ml de leite. Termina de mamãe, 300ml de leite. Tem uma fatia, 200ml de leite. Já organizei a casa, agora eu vou fazer almoço, que já tá na hora De aquela limpada básica, com a rim, enfim E agora eu vou preparar o almoço, que tá ficando tarde E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Nosso almoço está pronto, olha só, feijão Fiz ele uma abóbora, arroz e a carne São 1h16, já almoçamos, já limpei a cozinha Aí agora eu vou lavar roupas Tem muita roupa pra lavar, olha só Coloquei lá o tanquinho pra encher E aí depois mais tarde eu vou passar um pano na casa Eu vou passar só depois, porque eu vou fazer cueca virada depois E aí cai trigo, vira uma bagunça, né? Vou passar só mais tarde Aí depois que eu colocar as primeiras roupas pra bater Eu vou dobrar ali toalha de mesa, lençol, umas coisas que eu recolhi ali do fundo E é isso, gente Vou mostrar aí pra vocês o meu dia A Isabela não foi pra escola hoje, tá? Mas ela pega de segunda a sexta Das oito até as quatro e pouco Ela só não foi porque ela começou a pegar gripe de novo Aí ela não pode mandar, né? Mas é isso Já coloquei as primeiras roupas pra bater Agora o tanquinho que tá enchendo Eu tô gostando bastante de usar a maciante dessa marca aqui, ó Deixa as roupas bem cheirosas Aí eu vou colocar aqui no tanquinho Eu coloco umas duas tampinhas Três tampinhas, ó Aí pega bastante cheiro E sabor em pó Eu gosto desse aqui, ó Tixão Tem vezes que eu pego o outro Se tiver algo mais barato Aí eu acabo pegando pra testar Mas esse daqui é bem bom Terminei de lavar as roupas Eu não mostro pra vocês Porque o varol é muito alto E aí não tem como eu colocar o tripé Mas olha só Tem ali Outro varol de trás Pequenininho Esse aqui E esse comprido aqui E aí eu estendi um pouquinho lá no fundo Varrei também toda essa calçada Joguei uma água daqui pra lá E estendi um pouco aqui no fundo ainda Vou fazer agora a receitinha que eu falei pra vocês Então aqui tem dois ovos Uma colher de manteiga, margarina, enfim Ó, uma xícara de leite Agora eu vou colocar o açúcar Que são uma xícara e meia Vou dar uma misturada aqui nesses ingredientes que eu coloquei, né Dá uma misturadinha Em todos os ingredientes E aí depois eu vou adicionar o trigo Agora eu vou colocar o trigo, né Que vai ser aproximadamente um quilo Depende aí Até dar o ponto, tá Deixa eu ver Vou colocar aqui um pouco do trigo Vou mexer E depois eu vou colocar o fermento O fermento que a gente vai usar É aquele para bolo Tá Deixa eu ver aqui Duas xícaras Aí eu vou misturar Depois eu vou adicionar aos poucos Estou aqui, ó Dando uma sovada na minha massa E realmente eu usei um quilo E tô usando mais Até ela desgrudar Acho que agora eu não vou precisar mais Mas olha só Ela tá bem macia a massa, olha Só vou dar mais uma sovada A gente já abre ela Corta os bolinhos Já pode fritar, tá Esse aqui não precisa esperar crescer Mas ela tá ficando uma massa bem gostosa, ó A massa já ficou pronta Olha só Eu vou cortar um pedaço assim E aí eu vou abrir a massa Gente, é... enfim Pera aí, deixa eu mostrar melhor pra vocês Eu vou abrir aqui a massa Acho que eu peguei muita... pouca massa Vou dar uma ajeitada aqui, ó Pra ficar retinho Peguei pouca massa Mas enfim, só pra mostrar pra vocês Ó Ajeitei aqui E aí a gente vai cortar aqui no meio Dividir Pra fazer os nossos bolinhos Aí faz um corte no meio Virei aqui pra vocês verem melhor, ó Fiz um corte E aí a gente vai dobrar Colocar uma parte pra dentro, né Ó Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês Quem não sabe fazer Mas eu acho que a maioria sabe Ó Fez... abriu aqui, né A nossa massa Você vai pegar um lado E vai colocar pra dentro, ó Desse buraco E vira Fica assim, ó É bem fácil de fazer E assim vai ficando os bolinhos E aí a gente vai ficar Started as a whisper Message from a new world I'd never known Something about it felt like It's been waiting my whole life Is this home? I can hear a reason Calling my name And I feel angels around When I start to sing And suddenly it feels like I've been so far For a life Tell me can you hear this Os bolinhos já ficaram prontos Agora é só fritar Já coloquei a gordura aqui pra esquentar, ó A tapoeira com esses papelzinhos aqui Tchau 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 Música Olha só como fica por dentro Ficou bem gostoso Bolinhos pronto, já deixei aqui na tapo air Nem coloquei num prato pra mostrar pra vocês Tem uns que cresceu bastante, já ficou bem grandão Tem uns mais pequeno, porque não faz o mesmo tamanho, né? Mas ficou bem gostoso Olha só, gente, que vasilha de bolinho Então, meus amores, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar um pouco aí Da minha sexta-feira Dá tchau pras meninas Tchau, meninas! Tchau! E é isso, gente, até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!